É um craque de uma aliança É um craque de uma aliança O que esteja está? É um craque de uma aliança É um craque de a aliança Onde está o clima É um craque de um É um craque de um É um craque de um Praça um craque de uma aliança Então, você pode parar agora? Sim. Isso é um sistema. Você disse? Um 6 ou um 5. Isso é algo diferente do que você tinha. Isso é o último. Então, eu vou parar agora. Ok. Obrigado. Não da espécie. E... Não. Bem, não. Amém... Não é o jeito de vergonha. Não é o jeito de vergonha. É só um balão, é só um balão. 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 E como você vai pegar sua voz? E o que você vai pegar sua voz? Não, ela vai. 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 O banheiro, o banheiro, o banheiro, o banheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL